Aaaaaaaayee O doctor Faustão Em vídeo acertada O Ice MC Gloria Menezes Eke Marte Domingo Quarta À Tarde Domingão Faustão UCHing é um surfista animal Nessa onda radical Uau, maninho, olha só que brotinho picando aquele Cheetos Sou fã desse agito e vou me afogar com Cheetos O queijo que detona Cheetos é crocante, Cheetos é chocante Cheetos, o queijo que detona Insaminatos, gostosos, frangantes Biscoitos recheados, como o desenho da turminha Com brincadeiras no verso Biscoitos Turma da Mônica Balduco O Bramiguinho se planta a hora Itaucar, com assistência 24 horas, informa a hora certa Grande hotel Em uma comédia deliciosa que você não pode perder Faça já sua reserva Até o Harrison Ford, numa aventura eletrizante De Steven Spielberg Os Caçadores da África Perdida Hoje, tela que Agora não se pode ir a uma festa sem